E aí galera, Cristiano Carvalho aqui, canal Jiu-Jitsu Body System barra Jiu-Jitsu Educacional. Turma, trago agora um vídeo com a doutora Maria Elia do canal Plenamente Próspero, que é a minha mentora na parte de psicologia, terapia. O vídeo tá um pouquinho mais longo do que o habitual, mas vale muito a pena, galera, nesse período em que a pandemia afetou muita gente, na questão do estresse, da falta de atividade física, dos problemas que foram se acumulando. A gente tá trazendo esse trabalho do Integração Corpo e Mente, que a gente já trazia, mas agora vai se intensificar. No Jiu-Jitsu Body System, que é o curso de seis módulos, e que a gente vai trazer também bastante coisa no nosso canal. O trabalho do Integração Corpo e Mente com o suporte da doutora Maria, ele entra no módulo número 2, beleza? Mas o Integração Corpo e Mente, ele foi desenvolvido pra todas as pessoas, praticantes e não praticantes de Jiu-Jitsu. Então vocês podem indicar pra qualquer pessoa, porque esse canal vai ter uma playlist especial pra exercícios físicos e dicas sobre os aspectos físicos, mentais e emocionais, comigo e com a doutora Maria Elie. E aí, turma? Cristiano Carvalho aqui. Tô aqui hoje no nosso Jiu-Jitsu Personal Studio, com a minha grande amiga, parceira e mentora, a doutora Maria Elie de Souza. Boa noite, galera! Tudo bem? Como vocês sabem, a gente tá reformulando todo o nosso trabalho, todo o dinamismo pros praticantes de Jiu-Jitsu, mas já tem um tempo que eu e a doutora iniciou um trabalho chamado Integração Corpo e Mente, que busca trazer exercícios físicos, mentais e emocionais, ou seja, todo um suporte da parte da doutora na parte de psicologia, e a nossa também na parte da atividade física. Então o nosso intuito sempre foi trazer algo em conjunto que pudesse ajudar, né, dar o suporte pros aspectos físicos, mentais e emocionais. No nosso canal, que é de Jiu-Jitsu, pra continuar trabalhando em cima daquele canal, eu vou abrir uma playlist onde eu vou trazer muitos exercícios físicos e de vez em quando, claro, trazendo a doutora com a gente pra algum aspecto mental e emocional. Mas a doutora tem um canal que é o Plenamente Próspero e que tem uma quantidade muito grande de conteúdos voltados pra esses aspectos, né, doutora? Temos, temos, sim. Pra parte psicológica, né, que é a minha área, e o Cristiano tá sempre utilizando também lá o material e vai ficar também disponível aos acessantes aí do trabalho do Cristiano. E nós até estamos pensando como o Cristiano tá com espaço novo, maravilhoso, a gente tá pensando até em, numa parte, numa prática presencial também, pra quem se interessar pelo presencial estiver próximo de nós. E pra quem não estiver próximo, o acesso será online, né, porque nós agora estamos mais dedicados ao online, né. Bom, turma, então, além desse trabalho que a gente vai trazer, continuar trazendo agora com mais frequência, com mais intensidade, intensidade, a doutora também tem no perfil dela do Instagram, no Facebook e também no canal, com certeza isso também vai ser postado por lá, né, mas ela tem trazido trabalhos da parte dela, né, que não tá na Integração Corpo e Mente, mas faz parte, eu poderia ajudar muito, né, por exemplo, a gente teve a semana da escrita terapêutica, né, tivemos o estudo onde estão as moedas que eu participei, o lançamento do livro da doutora, então, galera, a gente tá passando por um momento extremamente complicado. Inclusive, o estudo esse que você participou, né, do onde estão as moedas, agora ele está sendo reaberto, porque houve muita solicitação de pessoas que estavam viajando no mês de dezembro, outros estavam com muitos trabalhos, encerrando alguns trabalhos e não puderam participar, então, eles pediram muito e eu reabri, então, novamente, aí, quem não fez o estudo aí, de onde estão as moedas, agora terá oportunidade, que é um trabalho voltado, né, pra cuidar da parte da herança, de vínculos, das crenças que nós formamos, né, de acordo com os conteúdos que nós recebemos na infância, e é um trabalho de você se curar dessas feridas, talvez, dos enganos, dos equívocos que ficam, que nós recebemos dos nossos pais, então, o autor, ele faz essa analogia com as moedas, e esse estudo vai ser reaberto, vocês podem participar também. Como vocês poderão ouvir a doutora, ela tem esse trabalho, né, com o canal plenamente próspero, e, além desse trabalho, ela traz vários outros trabalhos paralelos, como materiais didáticos, né, como, por exemplo, esse livro aí, que a Paula comprou ontem, que são, por exemplo, 365 dias, 365 exercícios para autoconhecimento, para aumentar a autoestima, para autoconfiança, né, desenvolver a autoconfiança, e é um livro, assim, que ficou em um formato, que vocês vão, durante os dias, né, fazendo cada dia um exercício, no próprio livro, que quando vocês acabarem de fazer, a sua história também vai estar ali registrada naquele livro. Então, ficou, assim, muito legal esse trabalho, está sendo bem acolhido, né, foi um trabalho que eu fiz em co-participação com outros psicólogos, né, nós nos reunimos e fizemos esse trabalho. Então, ali tem a colaboração de vários psicólogos, e ficou um trabalho muito bom também, né, o pessoal está aderindo bastante. Bom, Turma, então, olha só que legal, como é muito difícil, pelo que a gente sabe, doutora, para quase todo mundo tirar um tempinho do dia, muitas vezes, para esse autocuidado. Esse livro, por mais que a gente possa utilizar outras ferramentas, buscar recursos no canal da doutora, né, conteúdos pagos, conteúdos gratuitos, esse livro garante como se a gente tivesse pelo menos um exercício por dia do ano. Ou seja, então, esse livro é como se ele tivesse o, né, o espaço para você falar, cara, se eu fizer um exercício, né, por cada dia do ano, eu já pelo menos tenho a certeza de que eu estou, né, dedicando um pouco de atenção para mim mesmo, dedicando um pouco de atenção para o autoconhecimento, que, né, doutora, é um dos processos chaves, porque a gente tende a seguir por caminhos que quando a gente vê, a gente não consegue entender como chegou até ali. O autoconhecimento ajuda a gente a entender para onde que a gente está indo, de onde que a gente está vindo, para onde a gente quer ir, né, doutora? Isso, como você age, como você reage, como você lida com as situações desafiadoras, tudo fica muito facilitado quando você se conhece, né? Pô, galera, então olha só que legal, turma, o nosso canal, ele foi criado especificamente para os praticantes de Jiu-Jitsu, né, com o tempo eu tive o prazer de conhecer a doutora, a gente se conheceu primeiro, desenvolveu uma amizade, logo a gente teve a ideia do integração corpo e mente, hoje a gente é muito amigo e a doutora me dá todo o suporte. Apesar de eu ter todo o suporte dela, com a pandemia e todos os problemas que foram ocasionando, eu somatizei algumas coisas que a doutora sabe, né, e que eu continuo na batalha, galera. Então, assim como todos vocês, a gente, todos os dias, lembra, né, de tentar se cuidar um pouco mais, de tentar aliviar o estresse, a ansiedade e com isso a doutora, além de tudo isso, continuem acompanhando, galera, porque além de tudo que a gente falou aqui, a doutora já está para lançar mais um curso que é para ajudar as pessoas a lidarem melhor com a ansiedade, não sofrer tanto. De alguma forma, todos nós vamos sofrer disso em algum nível, né, doutora? É, a ansiedade, ela é bastante desafiadora e eu costumo dizer que ela é a mãe de todos os transtornos, porque a ansiedade, ela começa leve, né, porque é uma coisa normal do ser humano, num certo nível ela nos impulsiona, mas ela vai ficando mais severa e as pessoas pensam que vão dar conta e daí a pouco você está somatizando coisas e com estresse, com reações físicas e adoecendo de várias questões e que estão diretamente ligadas a essa ansiedade. Então, é muito bom e vai ser um curso, né, que vai ser lançado até abril, que vocês vão estar podendo fazer o curso nas suas próprias casas e muito legal. E também ligada a isso, por causa dessa ansiedade surgiu o de finanças, né, que vai ser também um curso para você administrar e mudar todo o seu mindset com relação ao dinheiro, e acertar seu relacionamento com o dinheiro, né, prosperando assim também a área financeira. Isso também vai ser lançado em breve. Então, galera, aproveitem toda essa conexão, porque hoje a quantidade de cursos e conteúdos que são vendidos para a parte financeira, para a parte afetiva, né, emocional, ou seja, ela é muito vasta, mas eu acredito que hoje a internet também dá muito espaço para pessoas que não trazem a formação acadêmica. Então, galera, tudo que a doutora está falando, parte financeira, a doutora não tirou do nada a ideia, não. Ela tem a formação em administração, né, ela tem a formação em psicologia, especialização em neuro, e tem também a parte de sexologia humana. Então, galera, o canal da doutora, na verdade, é um maná de conteúdos que podem ajudar em todos os aspectos. A gente construiu esse canal Jiu-Jitsu Educacional, onde vocês vão estar vendo esse vídeo para os praticantes e para as praticantes de Jiu-Jitsu, professores, alunos de diferentes idades, mas aqui mesmo a gente vai estar trazendo nessa playlist conteúdos para a integração corpo e mente. Então, podem indicar para pessoas que não são praticantes de Jiu-Jitsu, mas que querem algo de atividade física, ou até mesmo o suporte na parte mental e emocional. Galera, esse é o canal Jiu-Jitsu Body System, barra Jiu-Jitsu Educacional. Não deixem de correr agora e se inscreverem no canal da doutora, que é onde vai ter a maior parte desses conteúdos. E que o mais legal, caso vocês tenham necessidade e gostem, tenham interesse por algum trabalho que a doutora vai estar trazendo para a dela, como conteúdo pago, estudos, reuniões, vocês vão ter todo o acesso. Mas, tem uma série de conteúdos já gratuitos. Tem, tem inclusive um e-book que eu disponibilizei, gratuito, que são 4 Passos para uma Vida Próspera. E esse e-book está muito bom e é gratuito. Pode entrar lá e baixar para vocês. Aí, galera, como eu falei, de alguém que, além de ter estudado, se formado em todas essas áreas, já tem um tempo e uma experiência de carreira. Então, eu tento aproveitar todas as oportunidades que eu tenho, cada bate-papo com a doutora, sendo uma sessão de terapia ou não, para mim, doutora, acaba resultando como uma terapia, uma sessão. Bom, galera, então, não deixem de se inscreverem no canal da doutora Marili, Plenamente Próspero, seguir a doutora no Instagram, nome do perfil também, Plenamente Próspero, e no Facebook, né, doutora? Uma boa noite, um beijo, e eu vejo vocês por aí. Forte abraço, galera. Até a próxima. E aí Obrigado.